Fala aí, beleza? Dando continuidade ao nosso módulo de conceitos de marketing digital, a gente chega num ponto muito importante que é a solução. O que é a solução? Bom, antes de chegar aqui, eu falei com vocês sobre a etapa do consumo, falei com vocês sobre persona e público-alvo e também 12 transformações. E tudo isso leva a gente a um ponto que é encontrar a solução de alguma coisa, de uma insatisfação. E para a gente encontrar a solução, para a gente resolver uma solução, a gente tem os produtos. E o que são produtos? Produtos são simplesmente ferramentas para alguém chegar até uma solução. Ou seja, a nossa persona, ela não quer um produto ou produtos e serviços. Ela quer uma solução para as dores dela. Ou seja, digamos que eu esteja comprando uma furadeira nova. Por mais que a furadeira seja uma furadeira de última geração, uma furadeira cara, uma furadeira realmente que tem até Wi-Fi, a solução que eu quero é qual? Que o meu quadro esteja preso na parede. Que a minha cortina esteja presa e segura. Enfim, a furadeira nada mais é do que uma ferramenta. Assim como uma chave de fenda, assim como qualquer outro tipo de ferramenta. Então, produtos são simplesmente ferramentas para se chegar a uma solução. Beleza? Assim como eu falei na aula anterior sobre as dores e transformações da nossa persona, que era o Gustavo, na aula, antes a aula sobre persona. O que o Gustavo queria? O Gustavo, ele queria uma solução. Terminar o ensino médio. Ele não tinha tempo para terminar o ensino médio. Ele queria terminar o ensino médio. Independente do produto, do serviço, independente se fosse um curso a físico, um curso digital, um curso a distância, um professor que fosse em casa. Enfim, não interessa o que oferecesse para aqui, o que oferecesse para ele aqui, desde que ele conseguisse a solução dele, que era terminar o segundo grau, terminar o ensino médio. Beleza? E o que a gente vende são produtos para chegar a uma solução, certo? Sendo assim, a gente divide no marketing digital os produtos em diferentes campos. A gente tem primeiro os produtos físicos e os produtos digitais. E qual é a diferença de um para o outro? Muito simples. Um produto físico é um produto que chega até a mão do cliente. É um produto que é enviado pelos correios, é enviado por uma transportadora. É qualquer tipo de produto em que o cliente encontre a solução através de um meio onde ele possa tocar, onde ele possa tangibilizar aquilo ali. Bem simples esse conceito. Já o conceito de produtos digitais são serviços entregues através da internet que a persona também consegue chegar até a solução. Então, são e-books, são vídeos, são aplicativos, são meios digitais onde não tem uma entrega de algo físico, ou seja, nada disso aqui chega até a casa do cliente, enquanto aqui tudo chega até a casa do cliente, mas tudo com um único objetivo. São produtos, ferramentas para chegar até uma solução. Beleza? Um outro tipo aqui de definição que você já deve ter visto por aí são os produtos perpétuos e os produtos de lançamento. Lançamento saiu uma merda aqui, mas tudo bem. Vamos lá. Então, qual a diferença entre produto perpétuo e produto de lançamento? Um produto perpétuo é aquele que vende todos os dias. É um produto que tem um lançamento no dia X e ele é vendido até o final do ciclo desse produto. Ele não tem uma interrupção, ele vende direto. Diferente do produto de lançamento. No produto de lançamento, ele tem um lançamento no dia X, ele fica disponível até um dia Y e ele fecha, ele para de ser vendido. Tempos depois, ele abre no dia Z e fica disponível para venda até no dia A, por exemplo. Então, é um produto que é vendido por ciclos. É como se o Rock in Rio fosse um produto de lançamento. A gente tem um Rock in Rio por ano. Então, naquela época do Rock in Rio, da venda de ingressos, explode vendas e o Rock in Rio abre para venda de ingressos no dia X e no dia Y, ou até às vezes no mesmo dia, fecha, esgota, acabou. Então, essa é a diferença desse produto que é lançado tempos em tempos e um produto que é vendido todo dia sem interrupção. Beleza? Show de bola? Então, esses são os conceitos. O que é um produto, o que é um produto físico, um produto digital, um produto perpétuo e um produto de lançamento. E na próxima aula, a gente vai conversar onde tudo isso é aplicado, onde a persona está, onde está a etapa do consumo, onde está o produto de lançamento, onde está o produto perpétuo, onde está o físico, onde está o digital. Beleza? Então, até a próxima aula. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí